Oi pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo e eu já peço que se você for novo por aqui que já se inscreva, dê seu like e comenta aqui pra gente tá interagindo, né? Aqui agora são 5 horas da tarde, né? Eu vou tá plantando ali umas coisinhas, né? E vou tá mostrando pra vocês, né? E é isso, gente, o que eu vou fazer aqui durante esse fimzinho de tarde, né? Eu quero tá gravando e mostrando pra vocês. Aí eu mostro aqui pra vocês o que que eu comprei, né? Gente, ó, eu comprei esse pacote de semente de salsinha, né? E esse aqui de alface. Aí eu vou tá enchendo esses copinhos aqui, ó, de... esses copinhos descartáveis, né? Eu vou tá enchendo de terra pra mim tá plantando a semente de alface pra quando nascer, né? Aí eu só pego a mudinha, né? E planto no canteiro. E a salsa aqui eu vou tá plantando logo, né? Eu vou tá plantando já diretamente no canteiro. E é isso, eu vou lá pra baixo lá e vou mostrar aqui pra vocês, né? Aí, gente, como é que tá meu canteiro? A gente plantou uns coentos aqui, ó, só que os bichos acabaram comendo a semente. Minha cebolinha aqui, ó. Também tá bem fraquinha aqui. As galinhas tomam as galinhas aqui e ciscou, comeu tudo, né? Aí eu vou tá plantando bem aqui nesse pedacinho aqui, ó, minha semente de salsinha. Aí eu vou tá plantando bem aqui, ó, minha semente de salsinha. Aí, gente, como é que é? Aí, ó. Então, vamos lá. Vou jogar um pouquinho de terra por cima para o bicho não comer. Vou agurrar para cá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, gente, eu vou estar cavando aqui, ó. Colocar essa terra preta aqui, ó, e colocando nos copinhos. Aí eu depois mostro para vocês, quando tiver os copinhos cheios. Olha aí, gente. Cavei, né, aqui, enxado. Cavei o barro aqui, né, e furei os copinhos, ó, com a faca. Eu fiz um furo no fundo de cada um, né, e enchi aqui de barro. Agora eu vou levar ali para cima, né, para eu não estar plantando alface. Aí, gente, eu vou estar plantando aqui agora. Outra sementinha também, né, elas vêm bem embaladinhas. Olha aí, gente, como é a semente de alface, ó. Eu nunca tinha visto semente de alface. Aí, ó. Nunca plantei alface assim, ó. Aí, ó. Deixa eu ver. Aí, tá vendo? Deixa eu ver a coisa aqui, né. Só um pouquinho cada, né. Aí, gente, eu plantei nesses copinhos tudinhos, né, ainda ficou um pouquinho de semente. Então, eu vou encher mais copinhos e plantar esse restante. Aí, depois eu vou aguar, né. Quando tiver tudo plantado, aí eu vou aguar. Aí, gente, ó. Eu vou deixar eles bem aqui, ó. Só jogar o maguinho aqui por cima, né, que a terra já está moiada. Eu deixo eles bem aqui embaixo, que não pega muito sol. E é isso. Agora aqui, né, esperar nascer. Nascer e aí eu vou atualizando vocês, né. Conforme vai nascendo, eu vou mostrando pra vocês. Aí, eu tô pensando em fazer... Tô pensando em fazer outro canteiro, né. Pra mim plantar eles, né. Quando que ali não vai dar. Tô pensando em fazer um bem aqui, assim, ó. Encostado do muro, né. Tirar esse espalda aqui e colocar pra lá. Fazer outro canteiro aqui encostado pra plantar as mudas de alface. E é isso, gente. Quando eu nascer, né, eu vou atualizando vocês, né. O meu quintal por aqui tá assim. Minha babosa tá com as folhas tudo quebrando. Porque a gente tem que ir tirando essas de baixo. E eu não tiro. Aí elas vão morrendo. Gente, olha o tamanho daquela casa de abelha ali, ó. Não sei se vocês estão vendo lá, ó. Daquelas abelhinhas miudinhas, que grudam no cabelo da gente. Falta pouco é no sol, tá? Tem dia aí que elas se assanham e vêm tudo aqui pra casa, ó. Lá, ó. Tá vendo? Tem dia que eu fico aperreada com elas aqui. Que elas se assanham e voam aqui pra casa. Lá, ó. Daqui dá de vermelhão. Tá vendo? Aí, ó. As abelhinhas réias bem miudinhas. Isso é que dá a construção ver abandonada assim, ó. Todas essas coisas, né? Isso é ruim quando elas... Dando pra vir aqui pra casa, que grudam nos cabelos da gente. Falta por que não soltar? E é isso, gente. Eu vou... Acho que eu vou dobrar uma roupa ali, né? Depois eu volto aqui com vocês. Aí, gente. O que eu tô fazendo aqui, ó. Olha aí. Tô dobrando roupa. Eu dobro assim, ó. Deixa um montinho tudo aqui, ó. Aí, agora aqui é só pegar e colocar no nosso guarda-roupa ali, né? E é das crianças lá no guarda-roupa deles. Colocar aqui, né? O meu marido. E esse aqui, né? É o meu, né? O meu lado. E das crianças tá lá no quarto deles, né? Aí, tudo dobrado, um bolinho. Agora eu vou guardar nos guarda-roupa. E é isso, gente. Aqui nós estamos na época de chuva, né? É o inverno. Poxa, chama de esqueverão, né? Mas pra nós é inverno, porque chove todo dia, né? Aí, por isso que eu não aguiei bem ali, né? Porque tá chovendo muito aqui, né? Se aguar bem, vai ficar muito encharcado. E é isso. Eu vou atualizando vocês, né? Conforme vai nascendo, né? Eu vou organizando tudo. E espero que tenha gostado do vídeo, né? Se gostou, já se inscreva, né? Deixe seu like, comenta aqui, né? Pra gente tá interagindo, gente. Me ajuda aí pra ver que esse ano eu consigo bater os meus inscritos. Porque tá difícil, ó. Mas é isso. Eu tenho fé que esse ano eu consigo bater os meus inscritos, né? E obrigada a todos que assistirem até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.